Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Silas, professor de basquete da Secretaria de Esportes. Estamos aqui hoje para a realização de mais uma aula do projeto Juventude Esportiva. Espero que vocês aproveitem ao máximo. Bora lá? O objetivo de nossa aula hoje é trabalhar o controle de bola. Para isso, nós vamos utilizar o fundamento drible, muito utilizado no rindebol e também no basquetebol. Vamos utilizar também o movimento de toque, muito utilizado no voleibol. Mas antes de realizar as nossas atividades, eu convido vocês a aquecer o corpo. Vamos prepará-lo? Bora lá? Convido aqui o professor Jackson para que faça esse aquecimento conosco. Para realizar essa atividade, você vai precisar unicamente de uma bola. Deixando seus pés juntos, você vai tocar essa bola rolando no solo sem perder o contato com ela, deixando a musculatura da parte de trás totalmente alongada, porque nós vamos alongar a posterior. Você vai repetir esse movimento dez vezes de um lado e dez vezes do outro. Ok? Vamos partir para o próximo? Esse exercício vai ser um exercício para alongar a nossa panturrilha. Então, você vai dar um passo a frente e o outro pé ficará lá atrás, só que você não pode tirar o calcanhar do chão. Novamente, sem perder o contato com a bola, você vai rolar em volta do seu pé por dez vezes, sentindo o alongamento lá na panturrilha. Terminou de um lado, troque a perna. Repita esse movimento por dez vezes. Muito bem. Partindo agora para o terceiro exercício. Vamos alongar agora a parte superior. Então, segurando a bola, com os braços estendidos, você vai subir e descer até a linha da cabeça. Também você vai realizar esse movimento por dez vezes. muito bem. Agora, respira. Vamos partir para o próximo? Vamos relembrar do polichinelo? Polichinelo lateral. Dez vezes. Dez repetições. Muito bem. Dez. Repetiu dez vezes? Vamos partir para o frontal. lateral. Sempre alternando o braço. Dez vezes também. E aí, você vai repetir essa série por três vezes. Muito bem. Obrigado, professor. Bom, acredito que agora vocês estão aquecidos. Mas, fiquem conosco que teremos mais as nossas atividades no próximo bloco. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!